Olá, tudo bem? Texto de 2 Reis capítulo 4, versículo 3 Então disse ele, vai, pede emprestados de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Um dos maiores erros das nossas vidas é acharmos que nós somos independentes, ou que nós não dependemos de ninguém para nada. E pensar isso para a vida é também pensar que a gente não precisa se relacionar com ninguém. Mas na verdade, a nossa vida, ela é relacional. Por isso o termo sociedade, porque o homem, ele necessita se socializar. Ele necessita ter contato com outras pessoas. Quando a gente pensa nesse texto de 2 Reis, no capítulo 4, versículo 3, nós vemos a história de uma mulher que estava viúva com seus filhos dados como garantias de uma dívida e ela pede ajuda ao profeta para poder resolver a situação dela. E o profeta vai, a partir de uma orientação de Deus, fala para que ela pegue as vasilhas com os seus vizinhos, para que aquelas vasilhas fossem parte daquele milagre que ia acontecer na vida daquela mulher. E aí, essa mulher, em obediência à direção que o profeta dá a ela, ela faz isso. Ela vai aos seus vizinhos, junta as vasilhas e leva. E, surpreendentemente, a única botija que ela tinha de azeite começa a se derramar em cada vasilha e enchendo cada vasilha e ela pedia aos seus filhos que fossem buscar mais vasilhas. A Bíblia nos ensina que nós somos seres e pessoas interdependentes. A Bíblia nos orienta a ser isso. Por isso somos igreja, por isso a Bíblia nos coloca como comunidade, ou seja, que vivemos dependentes da comunhão. Por isso que a Bíblia nos coloca como corpo de Cristo, ou seja, como define Paulo em Romanos, dizendo que nós somos membros uns dos outros. A Bíblia mostra que nós estamos interligados. E isso tem a ver com relacionamento. E aí, o que me leva a pensar em relação ao milagre na vida dessa mulher? Relacionamento. Se essa mulher fosse uma péssima vizinha, se essa mulher fosse inimiga dos seus vizinhos, talvez o milagre não tivesse acontecido na vida dela. Por quê? Aonde ela iria arrumar vasilhas se ela não tivesse amizade com os seus vizinhos? As vezes a gente pensa que o relacionamento com outras pessoas não nos levará a lugar nenhum. Mas também é através de relacionamento, muitas das vezes, que o milagre de Deus se estabelece na vida de pessoas. Então valorize os relacionamentos. Valorize a relação interpessoal. E pense que você não é independente. Nós somos dependentes uns dos outros, como membros de um corpo, o corpo de Cristo. E o ensinamento que fica para a gente nesse texto é, com isso, cultive bons relacionamentos. Porque talvez um dia você vá precisar dele. Que Deus te abençoe. Música